E aí Nem fudendo Cara eu vou dar de psicopata que nem eu dei no ultimo ganho Eu vi E aí Aí Guilherme Vai fazer É Pois é Aí depois porra os caras descobriu que você arrancou o fio Aí tu mudou cá porra Como é que eu descobri que arrancou o fio? Vai ter que pagar mais de 50 reais Mano tu perguntou Onde é que estavam os fios E esse? Não mas eu paguei tu Por onselha da puta Vai ele ficar calado? Sim eu dei 50 quanto pra isso porra Ah tá Ai Daqui aca Tá O que que nasceu em mim? Ah não pô, o que que nasceu? Deu ou não? Deu ou não? Eu to ligado Posso apagar pra pegar o visor térmico? Cheguei Oi Guilherme, tudo bom? Toda do loot ainda Tira-tira Não tem um erro Eu vou lá, vou lá Mas você não pode ficar Tira-tira